olá tudo bem então se inscreva no meu canal clicando aqui clique no sininho para receber notificações deixa meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais olá tudo bem então hoje eu vou fazer o ponto fantasia número 193 esse ponto ele é múltiplo de 10 mais um então primeiramente eu faço 10 mais 10 mais 10 e assim por diante lá no final eu acrescento mais uma correntinha extra então aqui é o seguinte aqui eu fiz 10 mais 10 mais 10 tá agora eu vou acrescentar mais uma correntinha que é o múltiplo de 10 mais um tá e vou fazer mais cinco correntinhas que a metade do meu múltiplo tá pra que ele dê certinho aqui tá bom então aqui eu tenho 36 correntinhas ok então aqui a seguir para começar uma duas três quatro correntinhas tá eu venho aqui na quinta correntinha faço um ponto alto duas correntinhas vou pular aqui ó um dois três quatro aqui na quinta correntinha um ponto alto duas correntinhas e aqui nesse mesmo lugar mais um ponto alto duas correntinhas polo um dois três quatro aqui na quinta correntinha vou repetir novamente meu ponto ver de um ponto alto duas correntinhas e um ponto alto duas correntinhas de espaço por um dois três quatro e aqui no quinto eu faço novamente meu ponto ver tá eu vou fazer assim até o final então aqui pra terminar eu vou pular aqui ó 1234 aqui no quinto um ponto alto uma correntinha e um ponto alto nesse mesmo lugar ok agora vou fazer a segunda carreira uma duas três quatro correntinhas viro aqui nesse espaço um ponto alto agora vou trabalhar com ponto alto duplo duas laçadas aqui no ponto ver vou fazer um ponto alto duplo 2 3 4 5 6 7 8 9 pontos altos duplo 2 4 5 6 7 8 9 pontos altos duplo 2 5 6 7 8 9 pontos altos duplos ou vir aqui no ponto ver e vou repetir o ponto ver 1 ponto alto 2 correntinhas e 1 ponto alto então aqui a seguir eu faço o o leque de nove pontos altos duplo do leque de nove pontos altos duplos e eu vou intercalando uma vez o leque ponto ver ponto ver leque ponto be leque ponto veio e assim por diante eu aqui pra terminar eu fiz cinco pontos altos duplos tá então aqui a terceira carreira uma duas três quatro correntinhas viro aqui nesse mesmo lugar um ponto alto duas correntes tinhas eu venho aqui no ponto ver e vou repetir o ponto ver um ponto alto duas correntes tinhas e um ponto alto duas correntes tinhas eu vou pular aqui ó 1 2 3 4 aqui no quinto ponto alto duplo eu faço meu ponto ver um ponto alto duas correntes tinhas e um ponto alto duas correntes tinhas e aqui no ponto ver eu vou repetir novamente o ponto ver ok então assim que eu vou seguir fazendo tá 1 2 3 4 aqui no quinto vou repetir aqui o ponto ver esse ponto é apenas essas duas carreiras só que ele é intercalado tá então por exemplo aqui no final eu terminei com cinco pontos altos duplos agora eu vou começar com cinco pontos altos duplos tá contando com as quatro correntinhas que eu vou subir agora 1234 então aqui já conto comum tá então aqui nesse espaço faço mais um ficaria 234 e aqui 5 ok feito isso aqui no ponto ver eu vou repetir o ponto ver eu vou repetir o leque tá então aqui eu vou fazer nove pontos altos duplos ok e assim que eu vou seguir fazendo até o final aqui toda vez que eu terminar em ponto ver eu sempre vou fazer um ponto alto uma correntinha e um ponto alto como eu fiz aqui ok como eu fiz aqui e assim por diante tá então agora é só voltar à primeira carreira uma duas três quatro correntinhas piro aqui nesse mesmo lugar vou fazer aqui dentro tá do espaço um ponto alto um ponto alto duas correntinhas aqui vou fazer um dois três quatro aqui um ponto alto no quinto ponto alto duplo duas correntinhas e um ponto alto duas correntinhas e aqui no ponto ver vou repetir novamente o ponto alto em ponto ver ok então é só fazer essa carreira e as demais então é isso se vocês gostaram deixe uma joinha e até a próxima obrigada beijos tchau